Música Que isso, pai dos dois, é encontro mágico, né? A gente tava se conversando A gente tava se gostando, a gente tava se conversando Pai, pô Peraí, não sai perto de ninguém Eu bicho aí, eu tava com saudade de tu, pai Ei, pai, tu tá diferente Tem gente mais morena, porra, mais mala, mais feia, pai Mais feia, peraí, pô Pai, tu tá na cachaça, mano Eu gosto da cachaça do caral, moleque Se botar Pai, se soltar um foguete aqui Se eu te der um beijo, dá uma doce aí, ó Ele falou pra mim Ele é chefe de cozinha, né? Ei, pai, fala o que você tem Fala pra ele aí Ó, eu nunca tomei suas negas Te juro de coração, pai Você tá tremendo por quê? Tá tremendo Tá nervoso que a gente tá ali, a gente tá ali Fizeram até uns boxes pra nós Fazendo cinco mil, você viu essa história? Cinco mil Eu fiquei sabendo dessa situação Que isso, pai? Não, fique de boa, fique tranquilo Começa o idioma aqui Começa o idioma aqui Você sabe que era cinco mil E dois pro perdedor, né? Falei, Guto Pra esse perdedor, né? Você tá perdido já Caraca, pô E aí, pai? Tava com saudade de nós? Como é que foi o Nandé? Achou aí, pai? Não quis vir ver não Era uns peitizinhos nasceram Uns peitizinhos feitos Quanto sua passagem agora já, essa semana? Pra onde? Passou no Paulo? Pra onde? Pra casa, né? Peraí, pô Ainda tem que ir em casa pegar minhas roupas Minhas coisas Não precisa não, tá tudo pago já Ali cueca? E aí, pai? Pai, você tem que andar do meu lado Pra quando a pessoa Cadê o cremoso? Fala, tá aqui Não, não aguento mais não Acabando no supermercado Cadê a ala, cremosinho? Cadê o toro? Então, já falou, tá aqui Cadê o toguro? Vamos lá tomar no com você, toguro Quem quiser, cara Vai pra baixo da água tudinho Agora, quando perguntar O cremosinho, tá aqui Tá aqui, pô E o toguro? Por isso que eu vou comer Escotinho no pé do homem, pai Olha lá A mulher toda Deixando de calcinha com ela Olha pra eu Pai Tu pode olhar pra todas as mulheres aqui Menos pra uma Pai Menos pra uma Pai, quase tudo, né? Tá atrás de mim Menos pra ela É Não, sem tchau, pô Peraí, pô Tu vai conhecer uma gata melhor, pô Não Para de olhar pra ela, pô É a mesma maneira Daqui de Fortaleza Não quero graça com ele não, tá? Oi, churro Tudo bem A primeira é melhor agora Eu achei já assim Melhor agora Tá vendo, né, toguro? Tu dá Você fica calado Pra não Pra não Pra não Pra não chorar Natal é dia de Natal Lá que perde de nós, ó Então a gente já se conhece Cheira o sovaco dele, pai Pra ver se tá bem Tá me raspando Ainda cheirou, tu, gul Não, o cara dele é feio Nós já é feio É na feira Ainda cheiro mesmo Eu passei a galinha Vindo de pé Chama ela lá Pra falar com nós ali Com a madaiara Com a madaiara Chama pra mim com a madaiara É tudinho, hein? Ó, tá Ó, bico do peito, meu Tá vendo, bico do peito, meu Olha, que vinha com coisa, ó Você vai ver, ó Ah, é? É, você é muito falso Vixe, Maria, e agora? Vai falar Parece que ela andou pro pipim Do lado de baixo Eu vou falar com o negócio Com o cremosinho Que ele vai Vem cá, pai Vem cá Eu e tu, pai, rapidinho Vem cá Não, não, não Vem cá, vem cá Ela me chamou de falso, não é? Não, não, não Vai pra lá Eu vou falar com ele Fala pra ela Fala pra ela quem é falso Fala lá E aí? Eu não dei beijo nele, não É, beijo Não, não, não Eu tô brincando Não, não, não A primeira pessoa que eu vi Agora eu vou dar o selo Vai ver logo o menino Eu vou deixar ele falar Não, você vê, ó Ai, tu Ele é pra ser brasileiro Eu saíbe, saíbe, nego Nós saíbe, ia passar por surrago Eu sei que era Meu Deus E você, deve estar na récita Olha o cremoso Conheci a mena melhor aqui, pô Você tá fazendo vela, pai? Ah, 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 ah Ah, porra, ficou foi branco Eita, porra Olha a cara dele, graças a Deus Vai ter droga de cantão, né? Eu tô fazendo nada aqui Eu tô fazendo nada não, pô Eu tô fazendo nada aqui Eu tô dizendo aqui Pobreixo Vou te... Cadê o pobrejo? Não sei não, agora também não, aqui, entendeu? Conterrânea, conterrânea, né? Pobrejo, chega aí, pai. Vou te colocar... Chega aí, pai, pobrejo. Vou te colocar numa fria, pai. Ó, ó. Não, a cara do Itoguro já vai colocar o cara numa fria, pô. Esses dias... Esses dias quando eu tava longe daqui da moção, longe do Itoguro, eu tava tendo uma série de pesadelo. Ontem eu acordei de doido. Vamos analisar o chefe... Acordei assombrado, pensando que era verdade. Pai, uma pergunta rápida. Eita, pô, o que que é isso, Deus? Sai daqui de perto não, tá dando dedada na gata. Você tem duas opções, ó. Uma pra namorar e uma pra casar. O que é mais bonita, é ela ou japa? É tu, pai. E aí? É frieza, hein, pai? A japa é qual? A japa é aqui. A japa é ela, e a outra é ela. O que é isso, pai? Ela que pediu, porra. Você tá alimentando cada vez o meu oito. Fale pra mim, me sai daqui, menino do emburro. Eu vou pegar você no rigol e faço uma embusada. O que é você, porra? Caralho, os dois no mesmo vídeo não dá pra entender, né? Não dá pra entender, não é? Não dá pra entender, não é? Como que é? Você tá entrando nesse instante, não dá certo. Deixa eu tomar pedido que o seu wi-fi, hein? E aí, pai, frieza? E já é apoiado? Não dá pra entender, velho. E aí, pai? A gente chama carona frita, né? Duas gatinhas, duas pepequinhas nervosas. Agora espalha. Ai! Espalha! Espalha! O homem pode espalhar, mano. O safado é você não, o safado é ela. Pode espalhar, espalha, pega nos peitos dela, chupa essa porra. Respeite! Respeite, cachorro. Tu quer apanhar? Tu não quer, tu não tá fazendo isso pra mim? Ele tá passando por protetor em mim. Eu tô assistindo uma novela ao vivo, pai. Vai, vai, pode passar. Eu também tô. Tá passando, pai. Isso aí é bronzeador, viu? Ele deixou. Passar e tu não enfrega você aí. Tu não descargonzador? Mas eu quero me bronzear. Enfrega a cabeça lá nos peitos dela, você. Tu não vai ficar super cremoso. Vai ficar com ela? Por que eu devo falar com a garça? Eu tô comendo com ela. Eu tô comendo com ela. Eu tô comendo com ela. Não, eu tô comendo com ela. Ei, ei, ei. Ei, amor, fica tranquilo. Ei, que eu me banhei. Olha, deixa eu conversar com o Tomino, fica. Ele tá com ciúmes. Tá, não tá? Tá com ciúmes. Fala na frente dele que ele tá com ciúmes. Cremozinho. Pai. Você tá com ciúmes de mim? Ciúmes, jamais ciúmes de tu. Não precisa. Jamais eu tô com ciúmes de tu. Por que? Jamais eu tô com ciúmes de tu. Por que? Tô procurando uma brecha pra me sair. Eita. Vai derrubar o barraco. Vai derrubar o barraco no carro. Meu Deus fez. Vai derrubar o barraco no carro. Meu Deus fez. Vai derrubar o barraco no carro. Não, não tem que passar a mão. Não, não tem que passar a mão. Você passou um negócio lá. Tem que espalhar. Você considera o quê? Não, tem que espalhar. Eu considero o culpado que é morro. Não, tem que espalhar. Tem que espalhar. Não, não tem que espalhar. Ei, Cremontinho. Não, tem que espalhar. Tem que espalhar. Tem que espalhar. Amor, espalhar. Amor, é você. Amor, é você. Amor, é você, meu namor. Eu não quero essa carga, não. Eu não quero essa carga, não. Eu não quero essa carga, não. Eu tô com estresse. Isso é o fogo do setor na ar, porra. Tá com o quê, pai? Eu tô precisando largar a vida de casa e voltar pra você aí, amor. Ei, quem tem foguinho aí, quem tem foguinho aí é porque é perigosa. Riu, Grêmio? Pegando fogo. A cabeça do corpo. Mas me responde. Me responde, pai. Eu não gosto de seu porra. A situação é precuada, né? A situação é precuada. A situação é precuada. É precuada a situação. Ah, agora o cremosinho... Ele tá com ciúme, pai. Ah, eu acho mais bonita a Yara. Tá usando a mídia, pai. Não, é porque... Não, é porque agora eu chamo de Yara.